Essa equipe está nesse momento dentro do carro, em direção ao Jardim Curitiba 4, onde teria... A gente está com a paramininha travando o sinal. Na verdade, fala assim, inicialmente em um tiro acidental, a vítima com 34 anos... Pois é, a vítima, Silvie, a informação que nós temos se trata de James Monteiro, de 34 anos, que seria um amigo desse filho desse empresário. Isso teria acontecido durante uma brincadeira, segundo informações, conhecida como Roleta Russa. A nossa equipe está aqui, nesse momento, entrando na Vila Mutirão, chegando aqui na Avenida do Povo, já em direção ao Curitiba 4, onde lá no local nós vamos levantar mais informações. O detalhe é que a informação que nos chegou é que, nesse momento, a polícia já chegou lá no local, a perícia também já está no local, o corpo continua lá nesse local onde aconteceu tudo isso. Como aconteceu? Que arma é essa? Que brincadeira é essa? Porque a informação seria, sim, de um tiro acidental por causa de uma brincadeira que todo mundo conhece, que é a tal da Roleta Russa, Silvia. Agora, nos surpreende muito e causa espanto, porque se tratam de pessoas mais adultas, né? A vítima, como eu disse, tinha 34 anos, James Monteiro, essa é a informação que nós temos. Agora há pouco, a nossa equipe também recebeu uma foto desse rapaz, que ele, inclusive, é amigo do filho desse empresário, um amigo bastante antigo, um amigo de infância. Então, a nossa equipe está fazendo todo o levantamento, Silvia, e estamos, nesse momento, a caminho do local. Daqui a pouquinho, a qualquer instante, eu vou te acionar novamente para que a gente entre lá do local com informações e com a polícia, trazendo detalhes desse caso que aconteceu agora há pouco aqui no Curitiba 4. Silvia.